Fala galera, beleza? Seja vindo de mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como você tá ganhando o item da capa, o link do mapa tá na descrição. Pessoal, se você vir pelo mapa pela primeira vez, você faz o tutorialzinho que vai ter aí, simplesinho. Completando o tutorial, você vai aparecer mais ou menos aqui. Depois, pessoal, é só você vir pra cá, ó, nesse mini jogo que tem bem aqui, ó. Tá bom? Vocês vão vir nesse daqui. Aí aqui, galera, vocês vão esperar aparecer esse nome aqui, tá, pessoal? Pra vocês virem, tá bom? Eu vou estar vindo aqui com a minha conta secundária, tá, pessoal? Pra ficar mais fácil, né? Mas como tem um inscrito aqui, talvez ele vai junto comigo na mesma partida, tá bom? Vamos ver aqui, né, galera? É, eu tentei jogar sozinho, pessoal. Infelizmente a partida não iniciou. Então agora eu vou estar jogando, né, galera, aí com duas pessoas. Que seria eu, mais a minha conta secundária, tá bom? Então tá vindo ali, né, galera, ó. Vocês tem que jogar esse jogo do futebol e vocês tem que vencer, né, galera, uma partida, tá bom? Então você tá vindo aqui, ó. Vamos então com essa aqui também, junto, né? Tem problema não, galera. O minigame é fácil de vencer. Então tá aqui, né, galera, com as duas contas, mais uma outra pessoa aí. Né, vamos ver, né, galera, aí se eu vou conseguir ganhar. Aí a hora que você ganhar, pessoal, o minijogo, você estará ganhando o item, galera. É bem simples, tá bom, ó. Iniciou aqui a partida. E agora, pessoal, o que você vai ter que fazer é só vencer. Na hora que você vencer, pessoal, você estará ganhando aí o item, galera. Muito simples e fácil, tá bom? Eu tentei usar aqui, né, galera, minha conta secundária pra facilitar, mas, né, aí não adiantou muito não, né, porque veio outro jogador. Mas não tem problema não. Esse minijogo aqui é bem fácil. Aí, galera, vencemos de qualquer jeito, porque a pessoa, né, que estaria aqui jogando mesmo, caiu, né, galera, aqui do nosso lado, né. Então tá tranquilo. Então aqui, galera, o que vocês vão ter que fazer? É só esperar, né, pessoal, aí o tempozinho aqui em cima acabar. Na hora que esse tempozinho acabar, pessoal, aí, se você fez mais gol, né, galera, aqui, porque fez mais gol, ganha. E aí, né, galera, se você fez mais gol e ganhar a partida, você ganha o item, tá, pessoal? Então eu vou acelerar aqui, né, pessoal. No final da partida eu mostro, né, galera, eu vencendo aqui o jogo, já que, né, galera, o concorrente aqui é a minha outra conta. Então, né, galera, é GG aqui, tá bom? Então eu vou esperar aqui o tempozinho acabar. Na hora que o tempo acabar, eu mostro eu ganhando aí a conquista, tá bom? Então, pessoal, já está acabando aqui, falta 20 segundos, né. Galera, aqui é um jogo de futebol, entendeu? Então pra você, né, galera, ganhar ponto, é só você marcar, né, galera, aí, ó, fazendo gol, tá bom? Bem simples, né, pessoal? Como vocês podem ver, já tem aqui, né, galera, 13 gols, né, galera, e o time adversário não fez nenhum gol, né, galera? Então, ou seja, o time meu, né, galera, vai estar ganhando. E aí, eu ganhando, né, galera, a partida, eu vou estar ganhando a conquista e o item, como vocês podem ver, né, galera, eu venci a partida. E aí, né, galera, eu ganhei aqui a conquista e ganhei, né, galera, o item. Muito simples e fácil, né, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E aqui, né, galera, está o item, tá bom? Então, é só você fazer esse mesmo passo a passo, né, galera, que eu mostrei pra vocês. Aí vocês vencem lá, pessoal, no minigame de futebol, né, faz gol lá, né, galera? Quanto mais gol você fizer, né, galera, mais chance você tem de ganhar. E aí, se você ganhar a partida, você vai estar ganhando a conquista e o item aqui, tá bom? Então, é isso aí, galera, ficando por aqui, né, você até no próximo vídeo.